e eu não gosto de se matar não velho de matar aí eu chamei e só chamei o que maninho é possível mas é só você querer por cima Bang Granada aí 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 como é que não dá né aí aí se eu fosse tiki-tiki aí ia dar um clipe o banco time não foi a né que eu não tô porra nenhuma o time não vai cara a missão foi um sucesso flash Bang e Nossa fodeu você não fez a Granada que é isso você gosta desse mapa que o aí disse que ninguém gosta que gosta desse mapa e a gente tem que encosta cara o resto que velho Ah o cara tá bagando nós velho tá perdendo bom E aí e aí e aí e aí e porra mas aí o cara não tá vendo aqui no ó é a bomba o B puta merda se o outro de novo tá marcando C4 E aí 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 mano moral cara que time ruim do caralho e aí e quando eu tá base ainda cara fazendo o que cara fazendo o que aí e aí e aí defusou de novo cara lá é muito ruim cara Deus me livre time é esse a nossa que eu perdi e aí 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 ainda. Subiu a torre. É B, é B, é B. Foi igual o Galpão B, cara. Tá lá embaixo tudo já. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Cara, tem um Galpão no Galpão B. Acho que é outro. A beleza desse. Tá deixando um A.J.A. Passou com a Cacho. Botei um Bomb. E outro. Se matou do Bomb. As minhas sombras. E o Galpão B. Cara, ele tá indo. Possa, tu pode estar aí. Se tu pisou. Bota o Cacho. Boa. A bomba foi desarmada. Salva-se. FF. Granada! No, quase. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Caralho, mas não pegou a 2B, cara. Caralho, eu vou pinar ele. Caralho, que M4 é essa ali? M4 C-Bird, T2. Mais um atal, 2. Dois atal, roxo B. Mataram o outro, mais um. Ah, no bomb. Entrou já, cara. Buscadinha. Bomb. Eu não vou te ajudar. O outro não tem, sabe? Ele falou. Eu já tinha visto isso aqui, cara. Próximo do Ramon mesmo, cara. Tá longe não. Eu já tinha visto isso aí. Bombe up. Clash on. Só acho que não comentei que você. Recuperando a bomba. Ouai, eu vou, olha eu. A bomba, caralho, cara. A bomba, caralho, cara. A bomba? Não, queijo muito grande, cara. vai ver um fundo aqui como é que é muito merda ele tomou a granada esse cara tá na base de algo como é que ele sabia de mim ali cara cara impossível esse cara sofrendo com oscilações em seu ping? no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom como é que ele na portaria? como é que tá isso? vai pegar lá maninho deixa eu ver o gasto 20 segundos até lá vai ficar lá com o porteiro assim lá caralho o cara mora num hotel que burro ele tudo e aí ele vai devir mais uns 20 segundos vai logo Cleve que idiota vai logo buscar essa porra cara sala 1 tô ligado crescendo muito rápido pegou o maluco lá que isso? muita mira na sala mas eu não acerto nenhum dos dois também eu sei eu sei cara dá pra ver nos vídeos dele treinando cara excelente excelente caralho caralho cara ninguém atira nunca velho pegou um filho ali e aí ai pula ai tchau mais um Esse aí tá menos 60, ó, com a meta. Eu amei essas roupas. Granada! Flash bomb, flash bomb. Fire no hall. Nice shot. A missão foi um sucesso. Recuperem a bomba. Recuperem a bomba. Vai, tromei. A bomba plantada na. A bomba plantada na. Foi um sucesso. Eu sou grado Eu sou grado